Segunda Reis, capítulo 13, eu vou ler do verso 14 ao verso 21, a Bíblia diz assim Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele, ele chorou gritando, meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel, e Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez, verso 16, pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel, quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire, o rei o fez, e Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria, você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Completamente, mas agora, você a vencerá somente três vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, quando alguns israelitas sepultavam o homem, viram de repente uma dessas tropas, Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Olha que história tremenda. Duas histórias de muito agir de Deus, riquíssimas em princípios, em verdades, sobre a vida cristã, sobre a natureza do Deus que nós servimos. Mas primeiro um pouco de contexto, nós estamos falando aqui de Eliseu. Eliseu foi um grande profeta em Israel. Um homem extremamente relevante para toda a nação de Israel. Eliseu, ele foi sucessor também de outro grande profeta, chamado Elias, o grande profeta Elias. Eles atuaram ministerialmente, com o ministério profético, em Israel, mas na nação do Israel do Norte. Naquela época, Israel estava dividida entre dois reinos. No Norte, a maioria das tribos de Israel, que era chamada de Israel, e o Sul, a tribo de Judá, e quem se juntou à tribo de Judá. A grande maioria dos reis de Israel, ao contrário do reino de Judá, eles não serviram ao Deus de Israel. Pelo contrário, viraram as costas para o Deus de Israel, e serviram aos deuses estranhos, deuses estrangeiros. Em vez de adaptarem, em vez de receberem, em vez de viverem numa cultura do reino, ou do rei de Israel, do Deus de Israel, eles absorveram culturas estrangeiras, de deuses estrangeiros, de costumes estrangeiros, distantes dos caminhos do Senhor, desagradaram o Senhor. E Elias e Eliseu, em sua ação ministerial, em seu ministério profético, eles atuaram bastante ali em Israel, exortando os reis de Israel, exortando alguns reis de Israel, exortando o povo de Israel, que quando a liderança se afasta de Deus, vira as costas para Deus, a grande parte do povo, a grande maioria do povo, também o faz. Eles exortaram, os reis exortaram o povo, e também edificaram o remanescente, a minoria, que não foram com a maioria, e não se dobraram diante dos deuses estrangeiros, e continuaram fiéis ao Deus de Israel. Elias foi o homem de Deus, fez muitos milagres, Deus fez muitos milagres, através da sua vida, era um homem forte, de personalidade, quando ele foi, levado aos céus, quando ele foi partir, ele vira ali para o seu discípulo, para o seu sucessor, para o seu servo, que a Bíblia fala, que ia levar água para ele, o servo extremamente próximo, que ia onde ele ia, que o servia em todas as ocasiões, e diz a Eliseu, me pede o que você quiser, que eu vou lhe dar, e Eliseu vira para Elias, e diz assim, me dá o manto do seu ministério profético, me dá a porção dobrada, do seu ministério profético, o que naquele contexto, naquela cultura, seria dizer, me faz herdeiro desse manto, me faz ser o primogênito, porque o primogênito, tinha direito, de acordo, com a lei, a porção dobrada, a uma porção diferenciada, e Elias coloca uma condição, para Eliseu, se Eliseu visse, a hora que ele fosse levado aos céus, ele teria o que tinha pedido, aquela promessa, tinha vindo com uma condição, e Eliseu, ele consegue isso, ele segue, Elias até o final, com perseverança, e ele recebe porção dobrada, do ministério de Elias, e se você for ver na história, se você for ver nos relatos, Eliseu, ele teve porção dobrada, em tudo realmente, do que Elias teve, Eliseu foi maior, do que Elias, Eliseu é um dos profetas bíblicos, que mais tem milagres, relatados ali no Antigo Testamento, Deus usou ele, para fazer grandes coisas, Eliseu foi maior em tudo, mas de uma maneira, bem interessante, se você for lá, no dedo, lá nos textos, e contar, os milagres, que foram realizados, através de Elias, e os milagres, que foram realizados, através de Eliseu, haveria uma discrepância, na promessa, porque, se você for ver, e for contar, todos os milagres, que Deus realiza, através de Elias, Elias, ele realiza, sete milagres, escritos, na palavra de Deus, e quando Eliseu morreu, você vai ver, que Eliseu, ele realizou, treze milagres, ou melhor, Deus realizou, através de Eliseu, seria uma, uma discrepância aí, matemática, na promessa de Deus, a promessa, estaria incompleta, mas Deus, não deixa nada, incompleto, tudo que Deus começa, ele termina, tudo que Deus promete, ele cumpre, não é por coincidência, que nós temos, esse verso aí, escrito, no capítulo 13, a Bíblia fala, que depois, da morte de Eliseu, algum tempo depois, o seu, o seu corpo, já era só ossos, já tinha sido, decomposto, em sua maioria, a Bíblia fala, que foram fazer, o enterro, de um outro cidadão, e a Bíblia fala, que bem no momento, que eles estavam, conduzindo aquele corpo, eles percebem, que há uma invasão, de uma tropa estrangeira, dos Moabitas, a nação, de Moab, uma nação, que foi inóspita, com a nação de Israel, uma nação inimiga, e a Bíblia fala, que com medo, porque sabiam, aquilo que os Moabitas, poderiam fazer, aqueles rapazes, que carregavam o corpo, eles jogam o corpo, justamente aonde? No túmulo de, Eliseu, e acontece, o inusitado, pela primeira vez, na história, o corpo, toca nos ossos, de Eliseu, e bum, ele volta a vida, o décimo quarto milagre, a promessa se cumpre, mesmo depois da morte, pela primeira vez, algo acontece, quero declarar, sobre a sua vida, nesse ano de 2019, vai acontecer, muitos, pela primeira vez, pela primeira vez, você vai ser saudável, como nunca, em nome de Jesus, pela primeira vez, você vai gerar um filho, em nome de Jesus, pela primeira vez, você vai prosperar, como você sempre sonhou, em nome de Jesus, pela primeira vez, toda a sua família, vai servir o Senhor Jesus, pela primeira vez, os ossos, fazem o morto ressuscitar, o décimo quarto milagre, a promessa se cumpre, na primeira história, que nós lemos, era para ser uma história, fantástica, era para ser uma história, de mudança, transformação, livramento, o rei Jeoás, um rei de Israel, não servia ao Senhor, distante dos caminhos do Senhor, como a maioria, dos reis de Israel, o seu pai, não serviu ao Senhor também, em algum momento, ele clamou ao Senhor, e Deus, pela sua misericórdia, o livrou, mas ele continuou, nas suas práticas erradas, Jeoás, ele percebe, uma ameaça estrangeira, uma ameaça, muito, assustadora, a nação da Síria, os arameus, estavam aprestes, a invadir Israel, a destruir o seu reinado, provavelmente, o capturar, o assassinar, e ele percebe, aquela ameaça, e sabendo, da importância, de Eliseu, sabendo que, Israel, o protetor de Israel, é o Senhor, o Deus de Israel, mesmo não servindo, o Deus de Israel, ouve dizer, que o profeta Eliseu, estava enfermo, acamado, de acordo com os cálculos, aí dos estudiosos, já teria muito mais, de 80 anos de idade, estava enfermo, com a enfermidade, que iria tirar a sua vida, e ele corre ali, para o lugar, onde Eliseu estava, e a Bíblia fala, que ele chega lá, já dando uma declaração, profética, dizendo, meu pai, meu pai, tu és como os carros, de Israel, e os seus cavalheiros, reconhecendo, que o sucesso militar, de Israel, era devido, ao Deus de Israel, ao ministério profético, ao ministério, no qual, Eliseu estava servindo, e Eliseu, ele fala para ele, agir, de uma maneira, muito interessante, ele pega, ele fala, pega o arco, pega as suas flechas, abre a janela, na direção, da Síria, na direção, da vitória, e ele diz, arremessa a flecha, o profeta, declara, uma palavra, flecha da vitória, do Senhor, flecha da vitória, do Senhor, sobre a Síria, você vai destruir, os arameus, completamente, em Afeque, uma palavra poderosa, uma palavra, de vitória, completa, e a Bíblia fala, que Jeoás, não sei se por incredulidade, medo, ele não leva tanto em consideração, a Bíblia fala, que ele pega, lança uma, duas, golpeia o chão, três vezes, e para, ora, alguém como o rei de Israel, ele saberia, ele tinha conhecimento militar, ele sabia de estratégia militar, para derrotar um exército poderoso, como o da Síria, precisava ser, cinco ou seis ataques, cinco ou seis batalhas, mas não, ele vai, uma, duas, três, timidamente, educadamente, ele para, o profeta, fica indignado, irado, ele fala, você está doido, longe dos caminhos do Senhor, Deus lhe abre uma janela de oportunidades, Deus vai abrir janelas de oportunidades para você durante esse ano, elas vêm sem nós merecermos, elas são pela graça do Senhor, mas mesmo assim, ele não pega a oportunidade, ele deixa a oportunidade passar, a janela se fecha, agora você só vai derrotar, a Síria três vezes, você poderia ter vitória completa, mas por suas atitudes, você só vai até a terceira, e você vai parar por aí, não porque Deus parou, mas porque você parou, uma história que começa bem, acaba mal, mas que muito tem a nos ensinar, para que nós possamos começar bem, e não acabar mal como o Geoás, mas acabar cumprindo o propósito de Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus, o tema da mensagem de hoje é, a colheita está chegando, fala comigo, a colheita está chegando, fala para o teu irmão, a colheita está chegando, fala para três pessoas a sua volta, diz, a colheita está chegando, amém? ela está bem próxima, está mais próximo, do que você imagina, em nome de Jesus, Deus está movendo os céus e terra, Ele está trazendo chuva, onde precisa de chuva, Ele está fazendo o que for necessário, porque a colheita está chegando, em nome de Jesus, amém? primeira lição, que eu quero compartilhar com esse texto, que eu quero que você, anote ou anote no seu coração, não despreze a promessa, não despreze a promessa, mais uma vez, não despreze a promessa, todos nós aqui, sem exceção, temos muitas promessas de Deus, para cada um de nós, todos nós, sem exceção, recebemos muitas promessas de Deus, o que é uma promessa? de uma maneira muito resumida, é uma revelação, é um aviso de Deus, daquilo que irá acontecer, no nosso futuro, daquilo que Ele irá fazer, um aviso de um Deus, que não é temporal, como nós, de um Deus, que Ele é atemporal, Ele está acima do tempo, Ele vê o amanhã, antes do amanhã acontecer, quando Ele lhe fala algo, quando Ele lhe avisa, quando Ele lhe revela, algo que vai acontecer, Ele não está falando, de uma hipótese, Ele não está falando, de algo que Ele torce, para acontecer, Ele está falando, de algo que Ele viu acontecer, Ele vê o futuro, antes do futuro acontecer, e todos nós, sem exceção, recebemos muitas promessas, no livro de Amoz, a Bíblia fala, que Deus não faz nada, aqui na terra, sem antes, revelar aos seus servos, e aos seus, profetas, então, tudo o que Deus vai fazer, antes Ele revela, aos seus servos, e aos seus profetas, como Ele faz isso? Ele pode fazer isso, através de servos, e profetas, aqui no século XXI? Sim, Ele pode, não é o normal, de Deus, mas Ele pode fazer, Ele pode te dar promessas, através do seu irmão, de pessoas, que tem uma boca profética, sobre a tua vida, mas em sua maioria, Deus, Ele fala, Deus Ele nos dá, as promessas, através dos servos, e profetas, que viveram nos tempos bíblicos, que foram inspirados, pelo Espírito Santo, para escrever, essas promessas, você é mais, que vencedor, por meio, daquele, que nos amou, se você está, no meio, da batalha, meu irmão, lembra, daquilo que Deus, lhe falou, é sobre o seu futuro, essa batalha, não vai acabar, com você, essa batalha, não vai ser, a sua destruição, mas você, vai sair dela, vencedor, porque em todas, as coisas, você é mais, que vencedor, por meio, daquele, que te amou, Deuteronômio, capítulo 28, é recheado, de promessas, para mim, e para você, para aquele, que obedece, a palavra de Deus, os seus mandamentos, verso 12, 13, se eu não estou enganado, a Bíblia fala, que a promessa, de Deus para nós, é que você, emprestaria, e não tomaria, emprestado, uau, a Bíblia, nos ensina, que Deus, se agrada, na nossa prosperidade, Deus, se agrada, em fazer você, prosperar, porque a tua, prosperidade, não é egoísta, e carnal, como essa, mundana, não, a tua, prosperidade, é prosperidade, com um propósito, a prosperidade, que Deus, vai te dar, é prosperidade, com um propósito, é para te abençoar, porque Ele te ama, sim, é para te dar, qualidade de vida, vida em abundância, aliás, foi isso que Ele prometeu, mas, é também, para que você, possa cumprir, o propósito dEle, através, com aquilo, que Ele vai te dar, para que você, possa ser generoso, para que você, possa abençoar o reino, para que o reino, possa crescer, Deus, quer te fazer, prosperar o melhor, Deus, prometeu, que você, vai prosperar, tanto, que você, não vai precisar, tomar emprestado, se você, está no cheque especial, se você, está aí, pagando dívida, de cartão de crédito, se você, precisa de banco, para fazer financiamento, esse é o seu presente, mas, não vai ser o seu futuro, em nome de Jesus, Deus, vai cumprir, o que lhe prometeu, Ele, vai te fazer, prosperar, Ele, vai abrir portas, que estavam, fechadas, você, vai ter o suficiente, para não depender, de banco, de cheque especial, você, não vai precisar, tomar emprestado, mas, você, vai emprestar, porque, você, vai ser generoso, em nome de Jesus, Deuteronômio, continua dizendo, que o Senhor, nos colocaria, como cabeça, e não, por, calda, colocaria por cima, e não por baixo, se você, está se sentindo, por baixo, humilhado, se alguém, está te passando, para trás, meu irmão, esse, pode ser, o seu presente, mas, não vai ser, o seu futuro, você, está nesse deserto, só de passagem, igual o povo de Deus, Deus, jamais falou, para o povo, construir casa, no deserto, sabe porquê? O deserto, não era o lugar, de morar, o deserto, não era o lugar, do povo de Deus, é só passagem, para a promessa, do Senhor, você, pode estar, se sentindo, por baixo, mas, Deus, já viu, o seu futuro, ele, vai entrar, na história, ele, vai lá, no seu emprego, lá, na tua família, lá, na vizinhança, e vai te encher, de honra, vai te colocar, como cabeça, e não por cauda, por cima, e não por baixo, em nome de Jesus, poderia dizer, várias, todos nós, recebemos, várias promessas, do Senhor, primeira lição, que eu aprendo, aqui com o Geoás, não despreze, a promessa, não despreze, a promessa, pelo contrário, a Bíblia, por várias vezes, compara, a palavra de Deus, com uma semente, por várias vezes, o próprio Jesus, compara, a palavra de Deus, com uma semente, a semente, para gerar frutos, para gerar resultado, ela precisa ser recebida, e cultivada, ela precisa daquilo, que a palavra de Deus diz, cair numa boa terra, aonde ela vai ser recebida, e cultivada, como é que você recebe, a palavra de Deus, a promessa de Deus, você precisa acreditar nela, quem acredita na palavra, quem acredita na promessa, recebe ela com alegria, agora se eu ficar falando, você vai vencer, você é mais que vencedor, para de falar, eu não consigo, você pode todas as coisas, daquele que lhe fortalece, e você não acredita, a palavra vai cair, num solo duro, num asfalto, a semente, não vai ser recebida, mas se você crer, que realmente tem jeito, que tudo é possível, para aquele que crer, que em todas as promessas de Deus, nós temos nele o sim, e o efetuar, e o amém, você recebe a promessa, com alegria, não só receber a semente, você precisa cultivar a semente, você precisa deixar a semente viva, aí nesse solo, porque todos nós, sem exceção, passamos pelo teste da espera, pelo tempo da espera, e a promessa, precisa ser cultivada, como nós cultivamos a promessa, como nós regamos a promessa, três atitudes, primeiro, repetição, é através da repetição, que você aprende algo, é através da repetição, que algo, gera raiz, no seu coração, e na sua mente, repetição do quê? Do ouvir da palavra, você precisa receber da palavra, se você vem à igreja, uma vez no mês, uma vez a cada dois meses, você não está cultivando a semente, você precisa repetir, ouvir essa palavra, várias vezes, você já deve ter ouvido outras vezes, você é mais que vencedor, você é mais que vencedor, você precisa repetir isso, para regar essa semente, no seu interior, repetição da leitura, ler a palavra, isso é alimento, como você não vive um dia, saudavelmente, sem alimento, você não vive espiritualmente, sem o alimento da palavra, meditar na palavra, na sua mente, é o que o salmista fala, meditar de dia e de noite, amanhã, quando você receber uma notícia, medita na palavra, em todas as coisas, eu sou mais que vencedor, eu vou sair desse problema, mais que vencedor, esse problema, não é para me matar, não é para me destruir, não é para me prejudicar, Deus tem o controle, Ele tem o propósito, e tudo é possível, para aquele que crê, e eu creio, medita na palavra, você vai estar regando, a semente, segundo, segundo a ação, que cultiva a semente, declare a palavra, fala, fala com a sua voz, não precisa ficar com vergonha, não, isso é para o teu bem, a Bíblia fala, que não é o que entra na nossa boca, que aflige o nosso coração, mas é o que sai dela, quando você declara, você está transmitindo fé, para o seu coração, eu posso, todo mundo está falando, que eu não posso, mas o meu Deus disse, que eu posso tudo, naquele que me fortalece, então eu posso, declara, fala, Jesus nos ensina, a conversar com as montanhas, se tiver desfeto, do tamanho de um grão de mostarda, de irasa, esse monte, passa daqui para lá, fala, e terceiro, que cultiva a semente, a obediência, a obediência, que exerce o músculo, da nossa fé, deixa a semente viva, no nosso interior, Geoás, não fez nada disso, ele começou, mas parou, ele começou certo, mas terminou errado, e o resultado das coisas, o importante, é o final das coisas, ele desprezou a promessa, isso, deixou o profeta, enfurecido, porque se tratava, do futuro, da nação de Israel, segunda lição, que eu aprendo, nesses dois textos, não pare, fala para o seu irmão, não pare, não, fala, fala com fé, diz assim, não pare, na última história, nós vemos, o princípio, da perseverança, porque é importante, confiar, Eliseu, já tinha morrido, e a palavra, estava incompleta, uma figura, também, do que nós temos, no Senhor Jesus Cristo, uma figura, da nova aliança, Elias, representava, a primeira aliança, ela só leva você, até um ponto, ela só leva você, até um lugar, um propósito, se você quer ter porção dobrada, se você quer ter dupla honra, se você quer o melhor do Senhor, você precisa de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nem a morte, é o seu fim, quando o homem diz, não, tem jeito, em Deus, tem jeito, mesmo depois da morte, os ossos de Eliseu, trazem a vida, aquele defunto, mas voltando, para a primeira história, o profeta Eliseu, diz a Jeoás, presta atenção, ele diz, pega o ar, pega a flecha, ele declara a palavra, flecha da vitória do Senhor, contra a Síria, contra os arameus, ele diz, golpeia o chão, mas em nenhum momento, o profeta diz assim, para, em nenhum momento, o profeta diz, aí depois você para, ainda assim, o rei pega a flecha, pega o arco, golpeia o chão, três vezes, e o que ele faz? Para, o princípio da perseverança, ele está em toda a palavra de Deus, Hebreus 10, verso 36, a palavra de Deus diz assim, com efeito, tem desnecessidade de perseverança, para havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, não se alcança o resultado, não se alcança a promessa, sem perseverança, se você quer que a promessa, se torne realmente, realidade na tua vida, você precisa de perseverança, você precisa continuar, às vezes, a pessoa chega para mim e fala, bispo, eu tentei, mas não deu certo, como assim? Não, eu fiz campanha, não deu resultado, mas como? Não tentou certo, porque a Bíblia não fala, atira a flecha e para, atira a segunda e para, atira a terceira e para, não, aquele que prometeu, não está de brincadeira, se Ele prometeu, vai acontecer, então continua, uma, duas, três, persevera, até acontecer, não existe, eu tentei e parei, não, não pare, não pare, persevera, Deus tem um propósito, com a perseverança, Ele está trabalhando em você, Ele está fazendo mais, do que você está pedindo, Ele está fazendo mais, do que você pode imaginar, então confia nele, e persevera, se você veio aqui nessa manhã, já pensando em desistir, pensando em entregar os pontos, o Senhor te trouxe aqui, se é para algo, é para ouvir isso, não para, persevera, em nome de Jesus, aquele que prometeu, Ele não fale, Ele não mente, Ele não é homem para arrepender, se Ele falou algo, Ele não falou em vão, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, terceira e última lição, a colheita está chegando, e foi por isso, que eu coloquei esses dois textos, eu queria pregar pelo primeiro, mas eu não queria deixar, de falar sobre isso, a colheita está chegando, porque eu sei, que tem alguém, que precisa ouvir isso, nessa manhã, ali na segunda história, a Bíblia fala que, enquanto, aqueles jovens, estavam fazendo aquele enterro, levando, o corpo daquele homem, a Bíblia fala, que eles perceberam, a invasão dos Moabitas, uma nação estrangeira, que tinha rejeitado, a nação de Israel, não acolheu a nação de Israel, num momento, muito difícil, para o povo de Deus, uma nação, que foi inimiga, do povo de Israel, por várias vezes, e a Bíblia, traz esse detalhe, que todos os anos, na primavera, os Moabitas, invadiam a terra, de ano em ano, a primavera, que se dá, no início do ano, no calendário, judeu, porque que os Moabitas, todos os anos, invadiam naquele momento? da primavera, no início do ano, porque no início do ano, na primavera, ali na nação de Israel, ali na terra de Israel, também é o período da colheita, os Moabitas, de ano em ano, invadiam o território, de Israel, no período da colheita, para roubar, aquilo que tinha sido semeado, para roubar, a colheita, que era, devido ao povo de Israel, então, eu creio que, o Senhor te trouxe aqui, nessa manhã, e eu estou cheio de fé, para compartilhar isso com você, se você, tem sentido, os ataques do inimigo, na tua vida, na tua família, se você, está sob ataque, de Moabitas, aí, na tua esfera de ação, no teu trabalho, não é porque você, fez algo errado, não é porque, a bênção de Deus, está distante de você, não, Deus está com você, em todo momento, mas sabe, porque os Moabitas, estão chegando, sabe, porque eles estão, te atacando, porque eles sabem, que chegou a hora, da tua colheita, eles sabem, que chegou o tempo, de colher aquilo, que você semeou, chegou o tempo, de abrir a porta, que você está batendo, chegou o tempo, de cair chuva, e sobre a tua horta, em nome de Jesus, por isso, que eles estão, tentando fazer você, desistir, tentando fazer você, parar, tentando fazer você, não alcançar, aquilo que Deus, tem para você, mas lembra disso, os Moabitas, são o sinal de Deus, que a colheita, está chegando,